Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Cause you're a sky, cause you're a sky for the stars I'm gonna give you my heart Cause you're a sky, cause you're a sky for the stars Procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não é Se eu não me ver, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se eu não me ver, não entende Se eu não me ver, não entende Se eu não me ver, não entende Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover nos primeiros erros Se eu não me ver, não entende Se o meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Minha mente viraria 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 Obrigado.